O microfone do... Aí, aí, aí... Chama ele pra matar a Amazônia! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, bro? Vamos! Eita! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai, ai, ai! Ai! Puto, a pedal! Chega, tá certo! E... 1, 2, 3... Tratular! Uou! Uou! Eee! Let's go, dancchi! Let's go! Boa! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jurados, um, dois, três... Gente... 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 Gente...